Temos perguntinha para o doutor Vera Lúcia, Botucatu, São Paulo. Boa tarde, povo lindo. Obrigado, Vera Lúcia. Gostaria de saber qual a diferença entre Alzheimer e demência senil. Obrigada. Beijos para você, Verinha. E aí, doutor? Perfeito. Quando a gente fala de demência, é um grande guarda-chuva. Desses quadros de demência, tem todos esses tipos. A doença de Alzheimer tem a doença relacionada ao, que a gente falou, hidrocefaleia de pressão normal. Tem vários quadros. Então, são diagnósticos de doenças diferentes. A doença de Alzheimer tem um critério diagnóstico para isso. A gente fala, e às vezes o paciente confunde, que na senilidade, naturalmente, a pessoa vai perdendo algumas capacidades. Então, demência sem nenhuma coisa, doença de Alzheimer é outra doença. E a gente médico, vendo quem está vendo como ela, seu público, vai ser muito parecido. É difícil eles diferenciarem. Não tem cura. Isso. A maioria dos quadros de demência, como doença de Alzheimer, não tem cura, mas tem controle. Então, até costumo falar com os pacientes, que eu lido com muita doença, como tumores, que às vezes metastáticos, que a gente não consegue falar a palavra cura, mas consegue falar a palavra controle. Então, eu brinco com todos os meus pacientes. Eu falo assim, a vida não tem cura. Está todo mundo morrendo uma hora, né? Pode ser com 5, com 10, com 20, com 30 anos. Então, é importante assim, você tem a doença? Trata a doença. Não fica pensando quanto tempo vai viver, como é que vai ser. Tem que viver o hoje. Tem doença, você tem que viver o hoje e esquecer um pouquinho isso, senão você entra em parafuso. E como funciona o tratamento, doutor? Perfeito. Primeira coisa é o diagnóstico. Então, tem que afastar todos esses diagnósticos diferenciais. A gente vai começar a ver a alteração de comportamento e tentar tratar justamente esses sintomas. Existem algumas substâncias que a gente faz que melhoram também a qualidade. Então, tem adesivo, tem uma série de coisas. O mais importante para o seu público é entender. Existe tratamento, existe controle, existe qualidade de vida com o paciente com Alzheimer, apesar de não existir cura. Existe o que é o paciente com 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 o paciente com